O Divino Rufino acompanha agora uma operação que apura fraudes na transferência de veículos. Divino, bom dia pra você. Como é que funcionava, como é que essa fraude era praticada? Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, vou contar uma historinha pro pessoal de casa conseguir entender direitinho como é que funcionava esse esquema. Vamos supor, eu queria vender o meu carro. E aí eu sabia que o Samuel é um cara que faz isso, ele vende veículos, arruma um comprador e recebe uma comissão pra isso. Aí eu procurava o Samuel, Samuel, coloca meu carro pra vender. Ele falava, beleza. Arrumava o comprador pro carro. O comprador passava o dinheiro pro Samuel e o Samuel dava no pé, sumia no mundo. Nunca mais via o Samuel, eu não recebia o dinheiro. Samuel tinha um parceiro no Detran que entrava lá no sistema e alterava os dados. Colocava o proprietário do veículo como aquele sujeito que tinha pagado pelo automóvel. Então, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública conseguiu encontrar, desvendar aí esse esquema e pegar os suspeitos. É claro que eu não tô vendendo meu carro e o Samuel, a cinegrafista, não mexe com venda de carro. Eu contei só pro pessoal entender, né, Oluares? Vamos conversar com o doutor Pedro Trajano, que é delegado, e vai explicar pra gente. Doutor, como é que vocês conseguiram chegar até essa associação criminosa? Boa tarde. Realmente boa tarde. Então, as vítimas procuraram a Delegacia de Polícia, relatando que eram vítimas de estelionato. Aí a gente começou as diligências, a apuração do caso, e verificou que o veículo havia sido transferido pra uma terceira pessoa. Aí, durante as outras diligências que a gente foi fazendo, a gente conseguiu identificar três suspeitos, sendo que um deles era servidor comissionado do DETRAN. E o que ele fazia? Ele, independente do crime de estelionato que ocorria tanto com o comprador como com o vendedor do veículo, ele pegava e conseguia fazer a alteração da propriedade do veículo dentro do sistema de informática do DETRAN. O que é o crime mais grave, tanto é que foi por isso que essa delegacia começou a investigação. O crime de estelionato, a venda do carro, a venda ilegal, aconteceu em Corumbá, de Goiás? Não, o estelionato, a questão do veículo, ocorreu em Araçul e a alteração no sistema que ocorreu em Corumbá, de Goiás. Quantas pessoas identificadas nesse esquema? Até o momento, são três suspeitos. E um funcionário do DETRAN? Isso, sendo um deles funcionário comissionado do DETRAN, o qual foi afastado de ordem judicial. Desde o começo, o DETRAN prestou todo o apoio a gente, que a gente solicitou informações. Então, foi uma ação conjunta que conseguimos o sucesso da operação. Quantas vítimas identificadas até o momento? A polícia suspeita que podem aparecer outras vítimas? Então, a gente, através da coleta do material, durante a busca e apreensão, a gente pode localizar novas vítimas. Inclusive, se tiver alguma assistindo, ela pode procurar aqui a DERCAP. Mas, até o momento, a gente tem duas vítimas, tanto o comprador como o vendedor do veículo. Essas pessoas identificadas, elas já tinham passagens pela polícia? Tinha uma passagem, mas é uma passagem simples, que não tem nada a ver com o crime de investigação. E agora, elas vão responder por quais crimes? E quais são as penas previstas? Por inserção de dados falsos no sistema informatizado da administração pública, de pena de até 12 anos de cadeia, 12. Associação criminosa, penas de até 3 anos. Estelionato, penas de até 5 anos, totalizando até 20 anos de cadeia. Delegado, uma dúvida que o pessoal de casa deve estar se perguntando nesse momento. Como é que fica a situação da pessoa que acabou pagando pelo veículo, acreditando que era uma venda legal e agora descobriu-se aí esse esquema criminoso? Essa pessoa fica no prejuízo? Como é que funciona? Sim, tanto a parte vendedora quanto a compradora, elas tiveram prejuízo na esfera cível, que elas podem, através da justiça, buscar alguma reparação. A função da polícia é a questão criminal, a gente apurar o delito e levar os suspeitos à justiça. Doutor Pedro Trajano, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Muito obrigado pela entrevista. É com você, Oluares. Só me tiro uma dúvida aqui. A pessoa do DETRAN envolvida era o quê? Era funcionário do DETRAN ou era dos CIRETRANS, que normalmente são funcionários municipais cedidos para o DETRAN? O Luares está perguntando se a pessoa envolvida lá no DETRAN, se era um funcionário do DETRAN mesmo ou eram aqueles servidores municipais? Não, era servidor comissionado o nome que está no sistema. Ele não é o servidor efetivo que a gente conhece, que é o que faz o concurso público. Comissionado, ele é indicado, contratado e pode ser demitido. E era uma pessoa que tinha acesso, então, ali ao sistema para poder fazer essas alterações que ele fez? Sim, exatamente. Tinha senha de alteração no sistema, o que é um crime gravíssimo. Imagina você, dono de um veículo e a propriedade é alterada sem você ter dado ciência, sem ter assinado um documento.